Tá bem? Caralho, fiada. Bom, galera, infelizmente o Lucas caiu com a XJ6, ele tá bem, ele só tá assustado. Mano, acabou com a XJ. Olha o bagulho aí, véi. Nossa, mano, chegamos. Chegamos! Chegamos, caralho! Fala, galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, galera, estou atualmente aqui na Argentina e eu estou gravando esse vídeo aqui pra mostrar todos os perrengues que a gente passou até agora na nossa viagem, na nossa aventura. E é o seguinte, eu vim gravando todos os perrengues tudo que aconteceu de ruim ou de mais ou menos eu gravei tudo tudo que aconteceu nessa nossa aventura da nossa viagem de moto para o Atacama lá no Chile. E é o seguinte, galera eu fui para o Chile de Repsol pra quem não assistiu o vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição você pode assistir o vídeo completo mano, a gente conseguiu sair do Brasil rumo ao Chile de carenada Repsol e no meio dessa viagem aconteceu muitas coisas que muita gente não tem nem noção e é o seguinte eu listei 20 20 perrengues indo para o Chile 20 perrengues que vocês que tem o sonho de viajar de moto viajar o mundo tomem cuidado que mano, como essa foi minha primeira viagem longa eu nunca viajei de moto mais que sei lá mil quilômetros esse vídeo vai servir de exemplo pra vocês pra vocês não cometer o mesmo erro então vamos ao primeiro perrengue eu saindo de Londrina da minha casa a moto sem bateria é isso mesmo olha aí ó mano, eu saindo de casa galera, indo para a cama juro, ó acabou a bateria da moto foi foi gente caralho, primeiro perreco já gente saindo de casa acaba a bateria da Repsol bora galera vocês viram aí galera tive que dar um tranco na moto beleza ah Renato isso nem é perrengue deu um tranquinho tá tudo certo mas só um perrengue eu falei mano, você imagina você tá indo pro Chile com uma carenada você vai ligar a moto na frente da sua casa e a moto não tem bateria então imagina o que eu falei mano, eu falei velho, imagina como vai ser essa viagem mas beleza a moto nunca mais acabou bateria e tava tudo certo só foi uma descarga mesmo sei lá o que aconteceu segundo perrengue galera a 100km de Londrina mano, já tinha acabado a bateria a 100km, juro pra vocês lá em Maringá começou a inflamar o meu ouvido e eu tive que parar na farmácia bom galera a gente rodou exatamente deixa eu ver aqui ó exatamente 100km em ponto e já paramos na farmácia tá tudo travado já meu Deus o jeito deu uma dor de ouvido em mim mano então vamos comprar um remédio ali pra dor de ouvido ainda tá leve né galera nem é perrengue direito mas mano eu não tinha levado remédio nenhum de dor de inflamação nada então eu tive que comprar tudo ali na farmácia então se forem fazer uma viagem longa levem remédio mano, a 100km imagina eu falei mano, imagina como vai ser essa viagem pro Chile de 6.000km no primeiro 100km já inflamou o ouvido imagina o resto terceiro perrengue aí como não se bastasse né mano quando o bagulho começou a andar começou a ir legal a 400km lá em Cascavel 400km de Londrina nesse lugar aí vem uma caminhonete galera e dá de ré e bate na XJ6 e quebra o caninho do radiador olha aí ó perrengue número 2 um carro foi da ré ali abastecendo e quase quebrou o caninho do radiador ali será do retirador da XJ6 e Cristinho você também não acerta uma hein é foda rapaz esses caras com pressa ô no baú lá da coisa pega uns enforca gato pra mim já tá arrumando mas é e outra o terceiro quarto perrengue minha chave galera da Repsol tá quebrando quase quebrou ali velho mano meu Deus do céu vocês viram aí gente mano foi um susto o cara veio dando ré vem dando ré e bum bateu na XJ sorte que nosso amigo japonês tinha ferramenta na moto e ele ajudou a arrumar a moto e conseguimos seguir viagem só foi um susto amém tivesse abatido tivesse sido mais funda a XJ ia ser aposentada de ir pra esse rolê perrengue número não sei qual que é o seguinte mano a chave da CBR tá trincada tá quase quebrando então a gente já chegou aqui em Foz do Guaçu e agora a gente a gente a gente vendeu no chaveiro ó pra fazer uma nova chave da CBR seja o que Deus quiser depois desse susto a nossa viagem continuou atravessamos a Argentina pegamos a estrada fomos 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 tudo certo tranquilo em Corrientes temos um problema com a Hornet galera a Hornet essa aqui ó quer ver ó essa Hornet aqui galera a minha Hornet que eu emprestei pro meu amigo Paulo ela começa a apresentar um defeito que ela começa a falhar em 6 mil RPM 7 mil RPM 8 mil e o defeito ele nunca era ele nunca era preciso às vezes ele falhava aqui falhava lá olha só isso aí mano mas nem no meio do caminho ainda e um problema grave desse olha aí ó galera estamos em concorrentes e olha aqui a Hornet falhando mano ó primeira ó ó ó ó segunda ó travada ó não passa de 70 por hora ó ó ó já trocamos bomba já mano mexemos em tudo mexer mais uma vez agora nela ó agora falhou falhando cortou caramba mano ainda faltam uns mil RPM pra chegar no Chile como que não vai chegar assim vamos mexer impossível de ir já impossível de ir ela chega até 6 mil giros entre 7 e então não mas ela só falha o cilindro no 6 mil giros todas as marchas ela falha quando eu seguro pode ser falta de combustível como pode ser o mapa o mapa zoado também vocês viram aí galera eu tento acelerar ela começa a falhar e o que acontece mano a moto dava no máximo 140 km por hora mas nem era tanto pela velocidade mano além de você andar muito forçando com ela ela pra pegar 140 era mano muito mano era assim ela tava no máximo do máximo então tava forçando muito a moto a gente não sabia o que era e a gente podia acabar estragando a horn por causa disso e onde a gente arruma uma oficina tá ligado então a gente tentou arrumar nós mesmos olha aí ó horrível né se você tirar a mão piorou ela vai ela não fazia isso ela não fazia isso ligar acelera vai 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 ae E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês viram aí, galera, que o nosso amigo japonês, ele achou que podia ser o sensor híbrido. É um problema bem raro de dar na Hort, mas pode acontecer. E, mano, a gente, nessa altura, a gente tentou de tudo. Mexamos no sensor híbrido, mexamos em tudo. E a gente falou, mano, vamos voltar e vamos tentar achar uma oficina. Então, eu pedi pra irem com a minha Repsol, sentido, pro Chile. Eu falei, mano, pega a minha Repsol aí e deixa só nós aqui, que a gente vai tentar achar uma oficina. Então, eu pedi pro nosso grupo continuar sem nós, porque é mais fácil, mano. Eu e mais um tentava arrumar a Hort, do que atrasar o grupo inteiro. E, às vezes, era um probleminha besta. Então, eles seguiram o viagem com a Repsol, foram tudo embora. E aí, a gente foi pra oficina. Aí, galera, primeira vez que eu vou andar em outra moto. Luquinha, tá na sua responsa, viu? É nóis. Eu vou levar o Paulo pra oficina. Levar o Paulo pra oficina. Então, a galera vai embora. A galera vai tudo embora. rumo o termo de Rio Rondo. Enquanto eu, a Hort e a XJ vai ficar aqui na oficina. Olha aí, galera. A Hort fica limitando a 120 por hora, tá vendo? A Hort não vai, mano. Não vai. Tá dando falta. Tá dando tudo. Ó, isso aí é a velocidade máxima dela, mano. Vambora, vamos ver se os caras resolvem hoje. Senão, a gente vai ter que deixar ela aqui em Corrientes. Olha aí, só tem uma Titã. Tô andando mais com a Hort, mano. Ó, o plano, o plano B é deixar ela em Corrientes. E aí, na volta do Chile, a gente passa aqui e pega a moto. É o plano. Não vai ter jeito. Infelizmente. A gente não sabe o que é, mano. Já desmontamos bomba. Já, mano, olhamos o sensor híbrido. Só que a Hort já olhando as velas, mas a Hort é um, mano, um picadíssimo, mano. Sem ferramenta, sem bancada, sem nada pra mexer. É uma desgrama, velho. Tudo muito apertado, tudo meio zoado, rindo, mano. A gente não entende. Vamos ver o que o mecânico fala. Pode ser bico sujo. É muito estranho, mano. Porque a moto rodou 400 km e deu problema. Rodou 400 km e deu problema, mano. Vai entender. Andou bem e no final deu ruim. Mas ainda acredito que seja a bomba de combustível. A ô, tipo, o dosador. Vamos ver. E aí, galera, finalmente encontramos uma oficina em Corrientes. Finalmente, mano. Ficou muito feliz e o cara foi muito atencioso. Falei, mano, dá a Hort aqui. O cara já começou a desmontar, pá, 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 pá. E parece que ele tinha encontrado o defeito da Hort. Aí, galera, ó. Chegamos aqui numa oficina em Corrientes. Os caras aqui só mexem com o motão, ó. Então a gente tem dois planos, mano. Se o cara conseguir arrumar hoje, a gente vai embora com a Hort. Se precisar de luz. Aí fica até o cara arrumar. Se o cara falar, ó, vai ter que deixar a moto aí, fodeu. Então aí... Aí deu ruim. Aí deu ruim. Aí você vai ter que ir de garofa com alguém, trocando. Não, a marcha, né? O importante é estar indo, mano. Lógico, você ali está indo de moto, né, mano? Mas fazer o quê? É, acontece. Então bora, mano. É isso. Já já o mecânico vai vir aqui dar um alô pra nós. Vamos ver se ele vai conseguir arrumar essa moto. Aí, gente. Deu certo. Os caras aqui já colocaram a mão na massa, mano. Difícil ver o mecânico assim que já chega e já coloca a mão na massa. Olha aí, já desmontaram a Hort de novo. Mano, o cara ali, o mecânico curtiu uma gambiarra da bomba de Gol. Mas parece que ele já descobriu o problema. Parece. Ele falou que o dosador, o dosador que estava sujo, muito sujo, né? Muita sujeira. E ele vai colocar a bomba original da Hort de novo. Olha a bomba do Gol aqui, gente, ó. Que a gente trocou. Mano, nem acredito que a gente trocou a bomba da Hort, mano. Tinha ficado essa de Gol. Tinha ficado uma gambiarra do caramba, mas tinha dado bom. Olha isso. O que não vai perder algumas horas, mas se Deus quiser, a Hort fica pronta hoje. Acho que provavelmente a gente vai chegar lá em Rio Rondo só de noite, mano. Mas vai dar certo. Se der certo, amém. Que Deus abençoe. A Horneteira volta pras pistas hoje. Se não, meu Deus. Olha lá, limpa o dosador, deslimpa. Tudo da hora. Tá limpando todas as peças. Pra ver se vai dar bom, mano. Então é isso. Tomara que dê certo. E o cara só mexe com um motão aqui na Argentina, hein, mano? Só com nave. Tem algumas CBRs aqui também, ó. Olha aí, ó a nova CBR aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. Muito linda, mano. Tem várias CBRs. Vai dar certo, né? Vai dar certo, né? Vai dar tudo boa. Que perrengue, hein? É, a gente vai sair um pouquinho mais tarde, mas no final vai dar boa. Tomara, mano. Tomara. Só uma matrícula tem que ficar aí. E é isso, galera. É perrengue. Tamo aí pra ajudar. É, os meninos foram na frente, né, mano? Falei, ah, já vai na frente pra gente atrasar vocês. Porque não faz sentido nenhum, tá ligado? Por mais que a gente tá viajando em grupo, faz sentido nenhum ficar aqui, sei lá, 15 pessoas paradas na frente da oficina. Sendo que eles podem estar indo de boa, mais tranquilo, curtindo a paisagem. Aí a gente, se a hornet ficar pronta, a gente dá uma apertada no passo, no acelerador. Já vai curtindo e, né, chega lá de noite e vai tá tudo certo. Então é isso. Bora esperar. Bora esperar. E é isso. Tomara que a hornet liga, mano. Amém. Galera, deu certo, mano. Deu certo. Hornet arrumada. E o tempo todo, galera, o que que era? Realmente não era bomba. Esse cara é um gênio, mano. Quem já viu o menino é genial. Esse cara é muito bom. Era o dosador da hornet, tava muito sujo o tanque, tava muito sujo o tanque, mano. Ele arrumou, ligou e pegou, véi. Caramba, mano. Era sujeira na bomba. O dosador da bomba. E eu, mano, cê é louco, véi. Tô feliz demais. Agora a gente consegue continuar o nosso destino. E vamo tentar alcançar os caras antes de chegar em Rio Ronda, hein. Bora. Bora então. Vamo pegar a estrada. Eu quero minha repsol de volta. Devolve minha repsol. Olha aí, ó. Cadê o tanque? Voltou, caralho. Bora pro Chile. Mano, que perrengue, véi. Que perrengue da pega que a gente passou com essa hort, véi. Mas os caras conseguiu resolver, mano. Amém. Tá tudo certo. Agora bora pra Rio Rondo. Nossa, mano. Que perrenguezíssimo. Mas deu certo, mano. Amém. Que a era. Os caras estão comemorando. Tem que comemorar. Você é o grupo alto, hein. Voltou. Bom, cês viram aí. O mecânico conseguiu arrumar o hornetão. Bom, o que o cara fez foi limpar a bomba de combustível dela. Dar uma limpada um pouco no tanque. E ela voltou a funcionar, tá ligado? O cara deu uma limpada bruta na bomba dela. Praticamente era sujeira na bomba de combustível. E continuamos a nossa viagem feliz da vida. Porém, só tava eu, o Crispim de XJ6 e o Paulo de Hornet. O resto do nosso grupo já estava em termas de Rio Rondo. Já estava bem longe da gente. E a gente foi feliz da vida. A Rio Rondo acelerando muito. Inclusive, aconteceu isso daí, ó. Quem diria, galera, da Hornet? Tá levando o sapeco da XJ6. A Hornetã tá pelando pra pegar a XJ6, velho. Eee, XJ66, mano. Olha as duas hino, mano. Olha a XJ66, pau pau, velho. Olha isso, tem que ser bonito de ver. Mano, que é reta infinita, mano. Se ama, XJ66. Olha o Rocha. Olha o Rocha. Olha o Rocha. Que coisa linda. A XJ tá dando pau na Hornet. Segura, papai do perrengue. Olha o perrengue chique. Olha isso. A Hornet levando o pau da XJ. Essa é a grande verdade, meus amigos. A grande verdade tá aqui. Bom, tudo parecia uma maravilha. A XJ6, surrando a Hornet. Tava, mano, tava feliz da vida. A Hornet acelerando. Nossa viagem feliz da vida. Nem um susto, nem nada. Quando, de repente, vem mais um perrengue. Não mais um, mas o mesmo. O problema na Hornet volta, galera. E volta, e volta do mesmo jeito. O mesmo problema que a Hornet tinha, começou a dar de novo. Porém, a gente tava muito longe da oficina. E a gente não sabia se tinha oficina onde nós ia. Enfim, olha aí, ó. O problema retornou. É, galera. Depois, mais ou menos, uns 30 minutos. Notícia ruim pra gente. Mano, a Hornet voltou a apresentar os defeitos. Tá falhando perto dos 10 mil giros. Lógico que ainda tá melhor do que tava, mas... Ela tava boa, lavou tudo, a bomba de combustível e tal. Tava boa e agora voltou a ficar ruim. Tentar chegar em Rio Rondo, que falta, mano, 600 quilômetros pra chegar. Tentar lavar esse tanque. Não sei, mano. Estou perdido no que fazer. Não sei o que fazer, mano. Fudeu. Se a Hornet continuar persistindo esses problemas, vai ser bem ó pra nós, mano. Vai dando falta, tá ligado? Pode ser que estraga até o motor. Enfim, vamos ver o que vai dar. Já tava dando uma tocada da hora. Agora vai ter que reduzir a velô por causa da Hornet. Mas tá bom, né? Precisa achar o problema dela e solucionar de novo. Galera, acabamos de abastecer. E é estranho que a Hornet, quando enche o tanque dela, ela desenvolve melhor, mas não igual uma Hornet, tá ligado? Mas pelo menos a gente já tá mais ligeirinho e a gente vai indo assim, mano. Dando defeito mesmo. Vamos até a Termas do Rio Rondo, ver se acha alguma oficina lá pra fazer uma limpeza nesse tanque. A gente tá achando que pode ser o tanque também. Zoado. Vamos ver. Não dá pra saber, mano. Pode ser muita coisa. Só bora. Falta 550 quilômetros e a Hornet tá sofrendo pra dar 140 quilômetros por hora. Mas tá sofrendo. Olha, eu vou aguentar no talo, velho. E só vem decaindo a velocidade dela. Quanto mais o tanque vai baixando, mais vai decaindo, mano. Hippie Hornet. Hoje é. Vai embora, papai. Que é parceiro. Vamos tá junto. Vai quebrado mesmo. Vai junto. Chama. Bora que tem estrada, viu, gente? Bom, galera. Vocês viram aí. Pra nossa infelicidade, a Hornet tem um probleminha. E agora vai entrar os meus dotes. Eu não sabia. Eu não sabia que eu era mecânico. Que eu tinha dom pra ser mecânico até nesse dia. Eu me superei, meus amigos. Porque eu e mais um cara, nós, fez milagre nessa moto. Porque ninguém conseguia resolver. Mano, a gente ligava em várias oficinas. A gente lá no Terms e Rondo ligava em todas. Ninguém mexia com essa moto. Não tem essa moto aqui na Argentina. Nunca ninguém viu. Nunca ninguém desmontou uma. Não tem peça. Não tem nada. A gente não tá no Brasil. Essa moto aqui, ó, que vocês tão vendo. Ela só é famosa no Brasil. Lá fora não é famosa. Ninguém conhece. Ninguém sabe. Você fala, Hornet, que é isso, Hornet? Essa moto aqui nunca ninguém mexeu. Não tem, mano. Não tem. Chegava na Argentina. Os caras, que que é isso? Tá ligado? Então, irmão, pra onde recorrer? Não tinha ninguém. E aí, em Terms e Rondo, a gente pegou as motos. Eu peguei a caminhonete. E voltamos 60 quilômetros. Voltamos pra trás. Sentido ao Brasil. Numa cidade pequena que se chama Santiago, tá ligado? Não é muito uma cidade pequena. Mas é uma cidadezinha da hora. E lá, a gente encontrou uma oficina, mano. Que, inclusive, eu tenho que agradecer o Paranamotos, porque foi ele que encontrou essa oficina pra nós. Ele que ligou lá, fez uns contatos pra nós e falou, ó, vai nesse lugar, que eu acho que os caras pegam a bucha pra eles. Na quarta, a oficina. Aí, ó, chegamos. É Santiago. E aí, o cara falou? Tá falando que vai tentar colocar no computador pra diagnosticar. Ah, a melhor coisa que tem que fazer é isso. Então é isso. Esse que é o cara? Salve. Vamos ver, então, se o cara vai conseguir passar um raster e bora. Amém? Amém. Oremos? La bomba. La bomba, vai ressuscitá-lo? Chama. Vai lá, vai lá, papai. Olha a oficina dos caras, mano. Vai querer, né? Vamos trocar a hora. Olha a chama. Mano, acho que vai demorar, né, Paulo? Vamos deixar a moto aí, né? Vamos almoçar? É. Vamos deixar a moto aí. A gente não vai deixar a moto aí, galera. Beleza, a moto estava dentro da oficina. O que eu posso falar, galera? Não era uma oficina. Era uma moto peças, porém não tinha oficina. Não tinha elevador de moto, não tinha, tá ligado, mano? Era um lugar que vendia peças de moto pra motos pequenas e lá tinha um mecânico que trocava essas peças de moto pequenas. E o mecânico de lá nunca tinha visto essa horte. Só que ele tinha uma parada que ganha mais que qualquer talento, tá ligado? Talvez ele não tinha experiência pra mexer nessa moto, mas ele tinha força de vontade. E aí juntou eu e esse mecânico. Por que eu, galera? Porque até agora eu não tinha contado uma parte da história. Lá em Corrientes, quando a gente descobriu que a moto estava já dando alguns problemas, eu desmontei essa horte inteira na calçada do apartamento que a gente estava ficando. Eu desmontei inteira. Nós tentamos de tudo. Olha aí. A horte que estava com a gente, infelizmente, a gente está achando que queimou a bomba. E ela está falhando, mano. A gente vai ter que trocar agora nesse, ó, as falhadas brutas. Vamos ver o que que é o probleminha dela e já já nós voltamos. A horte está falhando muito em alta, galera. Depois dos outros minutos do tiro. Eu vou falar, falta quantos quilômetros ainda já pra nós chegarmos no tiro? Mais mil. Tá longe aí. Então, galera, a gente vai te acompanhar aqui rapidão. Aí, galera, tiramos o tanque. Vamos dar uma olhada primeiro aqui na afiação, ver se tem algum problema aqui. E no último caso, a gente vai ver se o problema é na bomba da horte. Se Deus quiser que não seja a bomba da horte, essa área está ferrada. É, não teve jeito, galera. A gente teve que tirar a bomba da horte. E é o seguinte, o Paulo comprou a bomba do Gol G5. E a gente está achando que pode ser que funcione. Mas quem não tem cão, caça com gato, tá ligado? Então vamos trocar as bombas, vamos ver. Eu troquei essa bomba recentemente, pode ser por isso também. Mas é uma bomba nova essa daqui. Mas vamos ver. Vamos tentar. Tomar que seja bomba. Vamos tentar, vamos trocar a bomba por isso aqui, mas isso vai dar certo. Aí, ó. Horte montada, ó. Chama, papai. Mano, está mais ou menos. Não era bomba de combustível. Ô, ela melhorou, né? Ela melhorou. Mas não era bomba de combustível, mano. A gente está mexendo em outra parada, é nessa peça aqui, ó. Eu acho que... Mas ela melhorou muito, mano. Ela melhorou, ela gostou de tiro ali, depois ela morreu. E ela esticou, mas ela está esticando mais tempo, né? Mas melhorou. Melhorou. Agora a gente vai ter que acertar a horneteira, mas tá bom, mano. Ela está, tipo assim, 50% melhor do que estava. Agora vamos começar a regular ela. E amanhã, se Deus quiser, vai dar bom. Vocês viram aí, galera? Então, mano, antes, antes de termos de rondo tudo, eu já tinha desmontado a hornete. Eu já tinha feito tudo, eu já tinha coisado. Então, eu já tinha uma certa experiência nessa moto. Eu já tinha desmontado, eu já tinha tentado resolver o problema. Mas eu não sabia o que era, mano. Aí, o mecânico viu que o problema era na bomba. E aí, nessa oficina, a gente começou a desmontar tudo. Porque poderia ser tudo. Então, olha só o que a gente fez nessa hornete. A gente fez uma revisão geral. Mano, foi o dia mais complexo e mais difícil da minha vida se tratando de moto, tá ligado? Se tratando de mexer em alguma coisa. Olha só. Bom, galera, a gente vai ter que começar a desmontar a hornete agora. Só bora. Eu vou ajudar eles aqui. E chama. Vamos desmontar tudo. Mano. Eu vou fazer um bolão. A gente não tem noção do que a gente tá fazendo aqui. Eu quero fazer um bolão com você que sua moto vai rodar na caminhonete. Vamos fazer um bolão? Vamos fazer um bolão? Você acha que vai voltar andando? Eu acho que vai voltar na caminhonete. Amigo, você acha que essa moto vai para Chile rodando ou em cima de minha caminhonete? Em cima do caminhonete. E aí, que assim? Caminhonete. Mano, é todo mundo, né? Eu acho que a gente sabe a mínima ideia da gente tá fazendo aqui. E não é conseguir tirar um filtro de hornete. Porque, galera, aqui na Argentina, o cara tá explicando aqui pra nós que não tem muita moto grande, assim. É só moto pequena. É só titã, bis. Essas motos grandes aqui é raridade por aqui, tá ligado? Então, mano, até mão de obra é foda. Mas, mano, os caras ali tá sendo guerreiros, tá indo junto com nós. Bora continuar achar esse filtro. Renato! Oi! O que você fez? O que você fez? O que você fez? Resiste, resistência. Retira todos. Vamos, vamos, papai. Carregando aqui na moto. O que você fez, Renato? O que você fez? Vamos assistir. Vamos, força. Brasil. Brasil. Chile depois. Chile. A cama. Andando ou em cima da caminhonete? Em cima da caminhonete. É, La Plano. La Plano. E La Fienda. Calma, estou fazendo destrato também, virem. E, one, two, three, puxa. Vai. Nossa, não, não está saindo. Ele saca daqui e sacamos a tobeira. Não, não, ele está solto, já. Espera, espera, espera. Para que não o saque de tudo. Vai ficar mais fácil, ó. Deixa eu ver se está solto, se está solto. Essa aqui, agora, ó. Esta. A chave é 10. Aqui, ó. Vem uma 11 lá para mim, gordinho. Essa aqui, ó. Guarda esse aqui que está preso, ó. É esse aqui, ó. Está preso. Aqui, amigo, ó. Pega a 11 lá para mim. Pega a 11 lá para mim. Aí, foi. Porém, porém, tinha nisso duas aqui, espera aí. Porém, mano, eu queria sacá-la a tapa porque sabe que ela pode ver e sabe que não se for. Claro. Nisso, os dois aqui. Tapa. Conseguiu deixar o quanto fora, gente. Céu. Eu estou primeiro. Mano, olha os mecânicos de Hornch aí que tiram filtro de Hornch. Parabéns. Agora, eu vou falar. A XJ está até nisso ganhando. A XJ é 10 vezes mais fácil. É só tirar o tanque, o filtro já está ali. Que trampa, meus amigos. Que trampa. Agora, vamos tentar tirar o corpo de borboleta aqui. Vamos tentar limpar os bicos. Só nós não sabemos montar de volta. Mas vamos ver o que vai dar. Não sei, pode ser. Vai virar. Vai ser tudo envolver. Está sujo os bicos. Vamos ver se é isso. Mano, estamos limpando o corpo de injeção da moto. Estava bem sujo, mas a gente também vai limpar os bicos. Nesse caso, como a gente tentou de tudo, pode ser de tudo. Na verdade, nós devíamos ter feito essa revisão antes de vir para o Chile com a moto, mas a gente não sabia o estado dela. Está funcionando bem. O menino já está tirando as velas. Chama. Mano, que perrengue, velho. Eu não sei, juro, eu não sei no atual estado se a gente vai conseguir montar essa mão de volta. Tu tem fé que consegue montar de volta? Tu tem fé? Sim. Falou. Falou. Vai ficar caro isso aqui. Vai ficar caro. Vai ficar muito caro, né, amigo? Sim. Vamos embora. Vamos embora limpar e é nóis. Mano, fizemos todo aquele trampo para achar o defeito agora. Mas tudo bem, o trampo não foi em vão. A gente, eu falei assim, por precaução, a gente não ia fazer isso. Por precaução, vamos limpar o tanque. Já está tudo fora, né, Paulo? Paulo Bololo. Vamos tirar o tanque. Na hora que eu tirei a bomba de combustível, galera, olha só isso aqui. Isso aqui é a parada. Ilumina aqui para mim. É onde suga o combustível. Olha aqui, galera. Isso aqui é sujeira. Aí, beleza, né, mano? Mano, pode ser isso. Ilumina lá dentro. Olha só como está o tanque, como está sujo, mano. Olha isso. Olha o tanque da Hornet. Rapaz, mano. Mano do céu. Ou seja, o cara limpou lá, só deu uma passada meio por cima, mas o tanque da Hornet estava sujo. Na verdade, ele limpou a bomba, né? Ele limpou a bomba, o respiro dela, mas ele não limpou o tanque em si. É. E sabe o que ficou pior, rapaziada? É que a gente desmontou a Hornet inteira. Não vamos conseguir montar. E o problema é fácil de resolver. Nós estamos lascados. Eu acho que não vai conseguir fazer essa Hornet inteira, mano. Eu acho que sim. Eu acho. É mal o japonês. Nem que nós saímos aqui de noite, que é o nosso dia de descanso. É. Que não está sendo descanso. Eu sou parceiro, hein, viado. Parceiro demais, né? Mano, eu estou mais desmontando a moto que os caras. Calma aí, você falou que gosta, que é uma terapia para você. Meu filho está na piscina. Pega a bomba. Meu filho está na piscina. Vamos embora. Bora meter o pau, vamos limpar isso aqui e chama. A gente fez uma revisão nessa Hornet que é digno de um prêmio Nobel, mano. E outra, sem saber de nada. Os mecânicos aqui, eles são acostumados mais com motos, né, mano? De baixa cilindrada. Os caras aqui foram verdadeiros guerreiros, mano. Todos ajudaram a gente em tudo. Mas a gente até desmontou sem saber como montar. E, mano, o que a gente fez? A gente está trocando as quatro velas dela. Então, a gente vai colocar a vela nova. E a gente precisa, assim, agora eliminar tudo que pode ser. Limpamos o tanque, mano. Com água mesmo. Do jeito louco. Depois que passamos gasolina. Enfim. Limpamos a bomba. Limpamos o corpo de borboleta. Limpamos o filtro de ar. Limpi até as entradas ali. Passei, isolei os cabos de vela com fita isolante. Uma tremenda revisão, tipo, geral mesmo na moto. Se a moto agora apresentar o problema de novo, aí, mano, a gente pode ter certeza. Ou é bobina ou algum sensor. É um cabelo de vela também, né? Não, bem difícil. Mas sensor, uma coisa, não sei, tá ligado? É que assim, não tem tanta coisa. Que, mano, se não funcionar agora... Aliás, se funcionar, né? Mas caso funcionar, ou é bobina ou alguma coisa, eu vou falar, velho. A gente deu o nosso melhor aqui, juro. E, mano, pra colocar isso aqui de volta, foi um trampo, meus amigos. Eu não lembrava onde tava os conectores, não lembrava mais nada, mas deu certo. Tá aí. Estamos agora trocando as velas. O menino tá trocando as velas aqui, ó. E bora. Agora vamos colocar o tanque e vamos ver se liga. Galera, vamos colocar agora o tanque. Pra ver como a moto vai reagir. Aí. De tanque eu entendo. Mais gasolina. Ah, cara, pra mim, gasolina. O tanque está vacio. O tanque está totalmente vacio. Chave. Peneira pra não ir sujeira no tanque. É, tipo... Grade. Para não passar sorreira. Sujeira. Isso, isso, isso. Tu tinha desampador? Olha isso, ó. A gambiarra, mano, que vai fazer. A gente, como, né, tá com medo do combustível da Hornet, A gente ainda tá com sujeira. A mãe peneirou o bagulho aqui, ó. Tá dando boa. Tá dando boa. Ainda vai ver se o combustível tá sujo ainda. Mano, o combustível aqui é muito puro. É azulzinho. Olha a cor. Filma aí, crispinho de perto. Olha a cor do bagulho, mano. É puro demais, véi. Nada a ver com o do Brasil. É tipo gasolina de avião o bagulho, mano. Não dá nada. É 95, 98 o tanque, né? É muito toque, mano. A gasolina mais barata do Brasil e de melhor qualidade. Vocês viram aí, galera? Realmente eu e o mecânico colocamos a mão na massa. O que a gente fez, mano? Desmontamos o filtro, o corpo de injeção. E, mano, dentro do tanque dessa moto tinha muita, mas muita sujeira. Tá aparecendo a take aí, ó. Olha o que tinha dentro do tanque dessa Hornet, mano. Tava soltando uns bagulho preto, umas borrachas. Enfim, os bicos dessa moto, mano, tava encardidos, tá ligado? Então a gente teve que limpar os bicos. Eu limpei todos os TBI dessa moto, todo o sistema ali das borboletas. Tava tudo encardido. E aí a gente foi limpando, limpando, foi tentando... Mano, eu nem lembrava mais onde encaixava parafuso, onde encaixava outra coisa. Enfim, não lembrava mais de nada, tá ligado? E nós foi montando, foi vendo que dava certo. E de repente, com a moto montada, a moto ligou. É agora, a hora da verdade. Oremos, oremos, é agora. Chama, nego. É agora. Cuidado, é sério. Tá todo mundo, todo mundo aguardando essa hora, mano. Todo mundo aguardando essa hora. Chama, rapaz. Chama. Chora, chora. Chama. Pera aí. Não tá ligando a bomba. Mentira. Ah, tem que apertar o botãozinho lá, né? Ai, caralho. Fala comigo, Rory. Rory, eu sei que você veio falando, a viagem toda, eu não queria ir para o Chile. Sim. Liga o sim, Rory. Liga o sim. Vai queimar a bomba, vai queimar a bomba aí. Ah, mentira. Choro. Vamos esperar ela esquentar. Já já ela vai dar no porto. Vamos esperar aí. Ó, por cima de um giro. Ai, meu Deus. Vamos esperar. Vamos esperar essa que é tapa, não fazer merda. Rory, eu sei. Rory. A CIDADE NO BRASIL Ainda tá falhando Ai, mas ligou Ligou Vamos ver o que vai dar e eu já volto Galera, acho que eu deu bom, hein Vamos lá, hein Quando você dá muita mão, ela embaralha Mas se você vem gradual, ó Ah, tá bem melhor que tá Bem melhor, vamos fazer o teste Vocês viram aí, galera? Mano, eu e o cara Nós conseguimos fazer essa moto funcionar E principalmente cortar giro Coisa que ela não fazia mais Por que cortar, mano? Porque ela tava falhando em 6 mil Então se ela passa dos 6 mil e corta Significa que tava boa E agora chegou a hora Da gente testar essa hornet na rua Pra ver se ela passava de 140 Pra ver se ela ia falhar mais E pra ver se ela conseguia chegar no Chile ou não Porque a gente não tava nem na metade do caminho Então a gente testou ela na rua Bom, galera, a hora de testar a hornet Vamos ver se ficou bom Bora ver Bora, vamos ver se ficou bom Tchau, tchau Bom, a hornet foi testada E depois disso não tivemos mais nenhum problema A gente resolveu o problema da hornet Era um conjunto, mano Era um excesso de sujeira No tanque, na bomba Nos TBI Nos bico No filtro Tudo que tinha de ruim Essa moto aqui é uma moto que tá parada Há muito, muito tempo É uma moto que eu não uso Inclusive é uma moto que eu nunca nem postei no meu canal E aí, infelizmente Deu esse probleminha Mas tudo certo E continuamos a nossa viagem Até o Passo Jama Lá aconteceu um dos piores perrengues da minha vida Acho que quem assistiu meu vlog no Patacama vai saber melhor Mas tecnicamente, mano A gente ficou sem combustível no Passo Jama O que é o Passo Jama? É um deserto Não tinha nada Tinha um posto de combustível só Que não tinha gasolina E, mano, não tinha como ir pra trás nem pra frente Não tinha onde dormir Não tinha, mano, não tinha nada Não tinha nem comida direito E eu fiquei desesperado, mano Porque pra ir embora Era 200 quilômetros pra trás E se fosse pra ir pra frente Era 160 km de distância Então eu tava literalmente no meio Sem combustível Sem nada No desespero Só que o que me salvou esse perrengue Foi o meu pai, mano Eu trouxe meu pai como um carro de apoio Tá ligado? Que até então nós não tínhamos usado Eu até falei Mano, por que eu trouxe essa caminhonete? Só tava me dando gasto É, só Mano, tudo que eu tô pagando Eu tava pagando em três vezes o valor Porque eu trouxe a Repsol Eu trouxe a BMW 1250 Pra trazer minhas coisas E caso eu precisar trocar de moto E tinha trazido ainda a caminhonete Ou seja, eu tava com três gastos E eu nem tinha usado a caminhonete Foi quando A gente sem gasolina Sem saber o que ia fazer Foi quando meu pai salvou a gente Nesse perrengue Olha aí Mostra aí, pai Isso aqui daria briga Olha aí, ó Vou pegar o posto Daria briga por isso aqui, mano Mano, vocês tem noção Que a gente Sem esse carro de apoio Não conseguia ir pro Atacama A gente tá 160km do Atacama É o posto mais forte aqui É de 160km O posto aqui Não tem previsão pra quando chega gasolina Só tem diesel E essa caminhonete Agora meu pai salvou a gente Muito, mano Muito mesmo Agora estamos fazendo aqui Vamos ver como vai ser isso O japonês vai fazer o rateio Se o Lucas dá direito Todo mundo come A gasolina Olha lá a galera olhando aqui Olha lá a galera Estou se interessando aqui Vocês viram aí, galera? Finalmente meu pai serviu pra alguma coisa ali Amém? E a gente abasteceu as motos E a gente decidiu seguir o caminho Até o Atacama Porque dali pra frente já era o Chile A gente já tinha conquistado o Chile, mano Ali pra frente nós já tinha conquistado o Chile Conseguimos chegar no Chile De Repsol, moleque Estamos em terras argentinas Conseguimos, mano Nem acredito, velho Conseguimos Chegar no Chile de Repsol, papai Quem falou que não ia conseguir, ó Aqui já é o Chile, ó Chile pra cá E Chile pra cá Conseguimos, mano Caramba, velho Ih, mano Emocionante, velho Conseguimos, velho Repsol venceu Conseguiu Depois de ter conquistado o Chile Ainda assim a gente tinha 160 km pela frente Como eu tinha falado pra vocês A gente tinha que chegar até o São Pedro do Atacama Que é uma cidadezinha depois Logo depois do deserto E a gente tinha que economizar gasolina Porque a gente não tinha mais gasolina A gente tinha colocado, tipo, 5 litros aqui 6 litros aqui 5 na outra E a gente tinha que andar bem devagar Pra conseguir chegar e atravessar o deserto Foi quando, infelizmente, mano A gente fez uma troca de motos A gente fez isso na viagem inteira, na verdade Aí um pouco eu ia na Hornch Aí depois eu ia na Repsol Depois eu ia na BMW A gente ficava trocando de moto Até porque, mano Até pra viagem ficar um pouco mais dinâmica Né, mano Ficar mudando as motos Era bem legal Cada moto tem uma posição Cada moto tem um tipo de tocada E nesse momento Eu tava atravessando o deserto Eu tava com a BMW O Paulo tava com a Repsol O Crispim tava com a Hornch E o Lucas tava com a XJ Foi quando Numa curva, mano A 80 km por hora Foi fazendo uma brincadeirinha É... Depois eu vou fazer um vídeo específico Dessa parada Mas tava fazendo uma brincadeirinha Na curva, tá ligado? Foi tipo, sabe quando você vai fazer uma curva E joga o corpo de lado assim Tá ligado? Foi, mano Uma brincadeirinha assim Que todo mundo faz Tipo, de boa Tranquila Foi quando O Lucas caiu Com a minha XJ6, mano Faltando 60 Faltando 60 km Pra chegar no nosso destino Quase final E aí A XJ6 Cai na curva E praticamente Deu PT na moto Quando eu falo PT É porque não dava mais pra andar com ela Não dava mais pra seguir em frente Ou seja Teve um acidente E esse acidente Acabou com a moto Graças a Deus Ele tá bem Não acondicionado com ele Mas a moto Até então já era Olha aí, ó Tá bem? Vai! Caralho, fiada Bom, galera Infelizmente O Lucas caiu com a XJ6 Ele tá bem Ele só tá assustado Mano, acabou com a XJ Vai fazer parte do vídeo do perrengue Isso aqui não vai desanimar a gente É só um bem material Mas, mano Caiu Detonou a moto, velho Acabou Acabou com tudo Até o escape do Mario Da G-Scape Full-Titano Já era, mano Mas ele tá bem, amém? Agora é só bem os materiais mesmo Amém? Que só é bem os materiais mesmo Só que a gente tá com risco aqui, mano A gente tem que sair desse atacando O mais rápido possível Mas é o seguinte Torcer pro meu pai chegar logo Senão fica perigoso Pra gente ficar aqui, mano Vamos tentar tirar essa moto daqui E eu vou filmar pra vocês tudo No vídeo só dos perrengues, mano Que isso aqui é um perrengue Então bora Vamos então Ó, vamos passar por lá Ó, quem é o guia aí? Sujo do meu lado aqui, ó Bora Bota a neutra aí Tá neutro? Bora, Bolsonaro É o escape, peraí Meu pai chegou, gente Vai, galera Vem, vem trazendo Todo mundo tá passando mal Por causa da atitude, mano Até eu, velho Ai, velho Mano, a atitude tá derrubando todo mundo Ai, velho Não é brincadeira não, a atitude Gente do céu, né Tá ferrado, mano Que perrengue, mano Não, ele consegue mexer na moto Pouco de força que faz, velho Ainda tá uns 5 mil metros de altura Todo mundo caiu, mano Tá vendo? Meu Deus do céu, gente Que perrengue O Lucas caiu com a XJ Caralho, mano Logo aqui No deserto, velho Eu não gravei Eu tava bem atrás dele Eu vi tudo Ele foi fazer uma curva, velho Bora ver se vai caber aqui agora Aí, galera Vamos tirar as coisas aqui da caminhonete E, ó O bagulho do combustível tá tão foda Que ele vai até tirar o combustível da XJ Pra usar, mano Vai ser o único jeito Porque ele vai até sem combustível Sem nada Aí, ó Chama Vamos arrancar tudo o combustível dela Nossa, mas não fez nada na carenagem Que sorte Só o tanque Tadinha Caralho, que capote, hein, viada Que capote, feio, hein Muito bem, cara Você tá fazendo curva muito devagar Deitou devagar Você só caiu Deu excesso de peso Eu tava tarde, eu vi tudo Aí, ó Pegamos um pouco do combustível Já vai ajudar Então, é isso Vamos tirar o combustível Vamos colocar lá na caminhonete, gente Tá bom Tadinha da MXJ, Nito Vai, Danilo Aí, ó A moto já tá na caminhonete, gente Tira aqueles galão pra não virar o guidão Isso Ai Tira essa caixa também Tira a caixa Tira a caixa Gera Aí, ó Tá dentro Aí, ó Vai tá colado O lugar do nosso acidente Tá colado, papai Aí, ó Tá uma bacena GS Também com os últimos galão É a última gasolina que a gente tem, mano Vai chegar aí na cidade da Atacama Caramba, mano Que perrengue Que perrengue, velho Juro Meu Deus do céu Ó o vento aqui, mano Vocês não tá ligado o vento que tá, mano O vento é muito forte Aí, gente Meu pai amarrou o Bench J6 Graças a Deus Só foi Bens materiais Depois eu vou mostrar melhor ela Mas Enfim É isso Ele vai comigo agora Na garupa Cara Foi um tombo besta, né Mano Besta, assim Brincando na moto, tá ligado Só que, velho O bagulho de Deus Não tinha como prever Peneutinho Nossa Meu escape de titânio, velho Mário faz outro pra mim, mano Mário dá de escape, mano Vai lá no Instagram Do Mário dá de escape Fala pra ele fazer outro de titânio Pra mim, galera Esse escape aqui Onde eu parava Aqui no Chile Os caras falavam do escape Caramba, é de titânio, velho Todo mundo, mano É o único escape de titânio Do XJ do Brasil, velho Isso é louco Caramba Agora o resto aqui, ó Guidãozinho Nós troca Retrovisor Eu comprei a original Painel não fez nada O tanque vai ter que dar uma desamassadinha Não fez quase nada É bem dizer, mano Tá de boa Valeu, galera Obrigado Valeu Valeu, bora 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 Suave Aí, ó Ainda bem que não veio carro de apoio, hein, gente O XJ tá inandável Vamos Vamos que se o sol do Atacama descer Adeus para Renato Garcia Não há sobreviventes Bora, gente Ixi, agora tem autonomia para ir para o céu Let's go Olha a XJ aí, ó Tá indo embora triste Tadinha, mano Foi-se embora Bora Vamos, galera Bora Tem muito estrada ainda pela frente E tá começando a estirar Já tá 12 graus Marcando aqui na moto Bora Beleza Foi isso que aconteceu A moto teve que voltar na caminhonete A moto tava já toda torta Não tinha mais acelerador Não tinha mais pedal de freio Enfim Quebrou tudo na lateral da moto Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como ela ficou Vou mostrar todos os detalhes Eu acho que a gente vai ter que até alinhar o chassi dela Porque entortou Enfim, eu vou fazer um vídeo específico dela Creio que vai ser o vídeo, sei lá Depois de amanhã Quando a gente voltar para o Brasil Eu vou fazer um vídeo exclusivo disso Mostrando os detalhes de tudo que aconteceu Mano, eu não fiquei triste pelo acidente Antes que vocês me perguntem Eu fiquei triste pela XJ Pela XJ não ter conseguido chegar na mão do deserto Tá ligado? Ela foi a única moto que não chegou na mão do deserto E por causa de, sei lá 100km Fiquei triste por isso Mas, graças a Deus, ninguém se machucou Amém? E agora bora arrumar a moto E aí galera, notícia boa Depois disso A gente conseguimos A gente dormimos em São Pedro do Atacama E a gente depois, no outro dia Rodamos mais 400km Rumo à mão do deserto E chegamos E deu tudo certo Nenhum perrengue Até então Olha aí Olha o bagulho aí, véi Nossa, mano Mano, chegamos 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 Chegamos, caralho E aí a gente tava todo mundo feliz Comemorando Falando, mano Chegamos na mão do deserto Mano, é nóis Concluir o grande desafio Tá ligado? Que é ir carrer pro sol pro deserto É, vocês tem que lembrar, mano Eu fiquei sabendo que foi várias outras pessoas de carenada Pra mão do deserto, tá ligado? Foi muita gente Marquete foi com seus amigos e tal Achei muito da hora Mas isso aqui foi realmente um desafio pra mim, mano Porque eu não ando de carenada Não sou acostumado Foi assim, uma parada tensa Eu não vou mentir, mano Tô com dor no joelho Tô com dor na perna Até agora Juro pra vocês Eu nem cheguei no Brasil ainda Eu ainda tô na Argentina, mano Eu tô voltando pro Brasil Nesse exato momento Eu tô fazendo um vlog disso Calma aí pro coração de vocês Vai ter um vlog certinho Eu voltando pro Brasil E eu vou falar, mano Eu tô com uma dor na minha perna No meu joelho Eu não sei o que é isso Mas, mano Doeu Doeu muito E eu vou falar É, o cara que vai te carenada Parabéns pra vocês, viu Porque o bagulho é louco E a gente conseguiu, papai Eu consegui E carré só o Patacama, fi Chama Não é pra qualquer um, não, tá? Então, né? Conseguiu Deu tudo certo Até que A gente teve um problema Que não foi pensado Aliás Poderia ser que acontecesse Mas eu falei, mano Não vai acontecer Tá de boa Que era acabar o pneu das motos A gente sabia que poderia acabar os pneus da moto Mas eu falei, ah, mano Os pneus eram tudo novinhos A chance de se acabar Já vai estar lá perto Já vai estar lá no Brasil A gente pode comprar Mas não, mano Lá na mão do deserto Isso aconteceu Bom, galera Depois de todos os perrengues Finalmente Que esse é o vlog aí principal A gente chegou Na mão do deserto, mano Teve um perrenguinho antes Que o pneu da frente 10.200 tinha acabado E, mano Ele conseguiu comprar outro Numa cidade aqui próxima, mano A gente nem sabia que ia encontrar um pneu Mas encontramos E é o seguinte, mano Aproveitando de falar em pneu Você que tá precisando de pneu pra sua moto Né, mano Às vezes você quer fazer uma viagem pra Atacama E tá precisando de um pneu mais barato Mano, eu digo pra vocês A Pneu Store A Pneu Store É a maior vendedora de pneu do Brasil Da América Latina inteira, papai Esse é o pneu pra todos os tipos de motos Desde o mais duro Do mais chiclete Do mais barato Até o mais caro Do maior desempenho Ao mais duradouro É a Pneu Store E é tanto pra moto Pra carro Pra caminhonete Pra tudo, irmão Lembrando que na Pneu Store Você tem 5% de desconto Se usar o meu cupom Que é esse aqui, ó RG E vocês também tem 10% de desconto Se pagar no Pix Mas caso você não tiver dinheiro, mano Pra pagar no Pix à vista Você pode passar em até 12 vezes Sem juros No cartão, tá bom? Eu indico pra vocês A Pneu Store Vai lá e já compra seu pneu E vem pra Atacama com nós, papai Só bora E eu vou falar Se for vir pra Atacama Traz dois pés de pneu a mais Porque vai precisar E aqui, velho E aqui no Atacama No Chile Você vai pagar duas ou três vezes Mais caro Do que se você comprasse um pneu Lá na Pneu Store Então bora Chama a Pneu Store E é isso, galera Chegamos Ai, nenhum perrenguezinho Até aqui, até agora Agora nós tem a volta, mano 3 mil quilômetros E eu vou falar Na volta A gente tem um perrenguinho, mano A gente tem que trocar o óleo da Repsol O pneu da Hornch Acabou, mano Já tá querendo abrir o arame Olha isso Pneu Store, salva nós Só que aqui, mano Eu me ferrei Porque aqui não tem Pneu Store E aqui eu vou ter que pagar três vezes o valor do pneu Eu devia ter comprado um e ter deixado na caminhonete Mas eu não pensei Mas vocês, se vocês for vir Vocês podem pensar a tempo, mano Traga um pneu reserva Porque, ó Esse aqui foi pro Beleléu Não só dessa Como o da XJ tava acabando O da R1200 acabou E é isso Agora eu vou ter que morrer Com um pneuzão Caro pra caramba E é isso Vamos trocar o óleo da Hornch também Vamos trocar o óleo, né Tudo É isso Vamos fazer uma revisão geral E bora Bom, gente Se vocês for vir pro Atacama Dependendo da tocada de vocês Trazem um pneu reserva Porque aqui é muito Muito caro Um exemplo, mano Um jogo De um par de pneu aqui da Hornch No Brasil Lá na Pneu Store De, sei lá Mil e quinhentos reais Mil e seiscentos reais Um jogo bom Aqui Mil e seiscentos reais É só o pneu traseiro Vocês não querem nem saber O pneu dessa moto Ou seja Ou seja Lá no Chile, mano Tava muito caro as coisas E O que a gente fez, mano A gente pegou o pneu da XJ6 Que tava fudida Tava tudo quebrado Aí a gente colocou na Hornch E a Hornch agora tá rodando Com o pneu da XJ6 atrás Porque tava muito caro A gente não teve coragem de comprar Então Compre pneu Se vocês forem vir rápido Ou coloquem um pneu Mais duro Tá ligado A gente veio com os pneus Mexi cretão E Deu ruim Acabou o pneu Bom, a gente já tá na décima oitava Na número dezoito Dos perrengues Dezessete perrengues Já aconteceram Já contei pra vocês Agora vamos pro dezoito Que é o trânsito, mano O trânsito do Chile E inclusive Olha só que legal que aconteceu, mano Olha aí Olha o tamanho do perrengue, mano Olha isso Tá Porra Transformers é você Caralho Ótimo Sprime Tá aqui Bom, o que eu tenho que falar Sobre o Chile, mano É Os caminhoneiros Na estrada Eles são Os melhores De verdade Eles dão passagem pra você Eles dão seta Eles Deixa você passar Enquanto você tá na estrada No Chile É Não se preocupe Porque o trânsito É muito fluido E os caminhoneiros São nota 10 Já Dentro da cidade A galera Dos carros Mano Eles não gostam Que você passa no corredor Não gosta Que você Sei lá Se o corredor tá parado Você passar no meio Eles te fecham Eles te xingam Então toma cuidado, mano Que a galera do Chile Os caras É, mano Quem já andou de moto No Chile E tentou pegar um corredor Sabe como é Arrumar confusão Em 20, 20 metros Eu vou falar, mano É É muito louco Porque se fosse no Brasil Essa galera Já tinha perdido Um retrovisor Já tinha Já estaria com o carro Tudo arranhado Porque eu vou falar, mano No Brasil Eu vi que os caras É A galera do trânsito Mano Aprende com o dia a dia Porque Mas você fecha o motoqueiro No Brasil Papai, ó Vá Vai perder retrovisor Vai perder a lateral do carro O bagulho é Eu tô acostumado com isso No Brasil, tá ligado Tipo, mano Os carros vai dar Abre espaço pra você No Chile Não Se você entrar no corredor Vai ter uma galera Que vai te fechar Vai te xingar Então toma cuidado Não é todo mundo, tá galera Não tô Mas sim Aconteceu comigo assim Nos 5 dias que eu fiquei lá no Chile Todo dia aconteceu comigo Todo dia Eu rumei confusão Bagulho doido Os caras fecham Os caras dão de dedo E é um bagulho E como eu vim do Brasil, né mano O Brasil Eu falo, pô, mano Os caras abrem o corredor Deixa você passar Você tá de moto, né mano Calor dá pega Um frio dá pega A galera nem sabe A galera fecha E os caras fecham mesmo Quem já andou no Chile Sabe o que eu tô falando Eu acho que pode ser Porque é proibido Andar no corredor Não sei se é isso, tá ligado Mas Eu vou falar Teve uma galera Que me fechou E eu fiquei bem triste, mano Mas Graças a Deus Eu não arrumei confusão Não fiz nada Só quase bater na minha moto Umas 10 mil vezes Ó, tá vindo meu amigo japonês Ele já veio É, pra esse rolê Várias vezes Japonês Rapidex aqui Por que que a galera do Chile Fecha tanta gente de corredor? Porque o pessoal Não tem costume De andar no corredor lá Então eles não gostam Só costurando Igual você veio lá É, você pode chegar E costurar todo mundo Mas no corredor não Não Mano, ele já veio várias vezes E eu achei muito estranho Os 5 dias que a gente foi no Chile A gente quase arrumou briga Todos os dias Todos os dias Então Não, é mentira O bagulho é doido Outra parada também, galera Que é o 19º perrengue Foi o clima do Chile, mano O clima seco Mano, é O clima seco Não tem umidade Você que tá acostumado Você que mora mais Não nas grandes cidades Mas Eu acho que no Brasil inteiro É bem úmido, né, mano? Lá não tem isso Lá é tudo seco Você acorda com a garganta seca O nariz seco Mano Você espirra Mano, se você tem rinite Tá ferrado Mano Sai sangue no nariz E a estática, galera Você toda hora Dá choque Você rela na moto Vai tac Estrala Você rela no seu amigo Tac Tirar o lençol da cama Estrala tudo Por que acontece em japonês? Falta de umidade Falta de umidade Então, mano Se você for pro Chile Pra tua cama Se prepare pra levar muito choque Eu levei muito choque Mano, eu Como a gente tava em Russell Nós sempre dormia com os amigos Mas você vai virar Você tá dormindo Você sem querer Rela do seu amigo Você vai acordar Porque você vai levar Um belo de um choque E pra encerrar esse vídeo O número 20 O 20 perrengues Antes de eu falar Desse 20 perrengues Desse 20 Japonês Qual foi Qual foi pra você O maior perrengue Dessa viagem? Ontem A hora que a gente tava saindo Do Atacama De São Pedro do Atacama É o 20 É o Neve É a Neve Foi esse? Foi esse Antes disso Nessa viagem Tudo tranquilo pra mim Só a moto que deu Defeito pra caramba Mas isso é normal de viagem É? É normal E a falta de pneu? Então Calor Asfalto quente E velocidade O desgaste do pneu É muito rápido E não é bem rápido? Pois é Os pneus não aguentou Não aguentou É Traz pneu do Brasil Pode trazer Porque daqui é uma fortuna Fortuna Então pra encerrar O 20 perrengue O que me deu pânico Pânico Neve no deserto Renato Como assim? Você tá ficando louco? Não, eu tô ficando louco Quem assistiu meu vlog viu Olha só isso Neve no deserto Olha gente Ó Neve neve Olha isso Olha isso Tô Vamos esperar o Japa Que é a voz de experiência O Japa é a voz de experiência E vamos ver o que ele vai falar Vai tá nevando meus amigos Bom galera Mano Do nada Já falei Estava previsto pra chover no Atacama? Não Não é uma época que chove Estava previsto pra fazer neve no deserto? Não Não estamos na época Galera Neva sim no deserto Tem época que neva Tem época que fecha o Passo de Ama Que é a passagem da Argentina pro Chile Essa passagem chama Passo de Ama É uma das passagens E uma determinada época do ano Ela fecha porque neva no meio Mas a gente tá numa época Que não neva Que não chove É a melhor época pra se andar de moto E vocês viram a take mano É Qual que era a minha preocupação Galera Eu tinha ouvido falar Que o que O maior índice de acidente Que com alguns motociclistas É uma parte que se deve a isso O que acontece? Dá um mau tempo Muito assim Estranho lá em cima da montanha Né Que é em cima do deserto A gente sobe a 4 mil de altitude Não sei se vocês sabem A gente tava na alta altitude A gente ficou Chega quase a 5 5 Chega a 5 mil metros Eu até esqueci de falar isso É um dos perrengues também Mas fazia parte A alta altitude Era muito ruim Mas lá dá um mau clima Algo que assim Mano Difícil de explicar Mas certamente Você não vai pra frente Nem pra trás Porque neva tanto Que você fica preso E chega As incríveis As incríveis temperaturas De Menos 20 Menos 20 graus E a gente não tinha roupa pra isso Na nenhuma Então irmão Eu já sabia Dessa parada Mas eu já tava Eu tava ciente Que não tava na época de neve E eu tava ciente Que isso Mano Quando começou a nevar Eu falei Mano A gente tinha uma porcentagem Se o tempo piorasse A gente tinha uma porcentagem Sim De ir pro Beleléu Tinha ou não tinha japonês? Tinha É? Ó Tava um solzão De rachar E no outro dia Neve, neve, neve E neve na montanha Eu sei que pra muita gente A gente fechou com chave de ouro Tá ligado? Mas no momento Eu cortei um prego É ou não é, Japa? Eu tava em pânico também Igual você Nós dois Só nós também Porque o resto Tudo feliz E pensando quais as saídas Que a gente ia ter ali Que foi continuar É Porque a gente tinha uns caminhões Na frente abrindo a pista Pra gente andar Se não O assol já tava congelado Já Se não fosse isso A gente ia ter ficado preso ali Porque a gente pegou a tempestade no meio Ela veio e pegou a gente Não foi chegando nela Então Então assim O que acontece, galera? O asfalto congela As motos escorregam Você não consegue andar Mais pra frente Nem pra trás E a temperatura Vem diminuindo Vem diminuindo Vem diminuindo E a neve Chega uma hora Que a neve tampa o asfalto E aí o trânsito para Eles fecham o passo de ama E aí ninguém vai pra frente Nem pra trás E aí Imagina nós de moto Sem proteção Nós não temos roupa Pra temperaturas Menos 5, por exemplo Imagina menos 20 E aí A gente ia ficar preso no passo de ama Provavelmente a gente Poderia não sobreviver É uma hipótese Poderia acontecer Como não poderia A gente sobreviveu Amém Deu tudo certo Os caminhões Veio abrindo O assalto Onde o caminhão passa Chegaça Não tem nada Não tem neve Que sobreviva um caminhão Né, japonês? Pois é Foi o caminhão que salvou nós E é isso, mano Esses foram os perrengues Aqui no Chile Aqui na nossa viagem Pra Argentina Barra Chile Está 70% concluída Mas eu acho que os perrengues Que a gente tinha que passar A gente já passou, mano É uma viagem que me serviu De bastante experiência É, com certeza, mano É, tem grandes coisas aqui Que eu vou levar pra vida Até o japonês Até pra você Você aprendeu, né, japonês? Um monte Fiz novos amigos É isso aí Que a gente vai levar pra frente Amém Conhecemos novas pessoas Descobrimos como funcionam Em outros países E mais uma vez Com o Chile É o décimo primeiro país Que eu visito E mais uma vez Eu falo pra vocês Vocês que moram no Brasil Vocês vivem em um mundo Em um país perfeito É ou não é, japonês? Com certeza Mano Indiferente da grana Que você tem ou não Nosso país é um país perfeito Clima Relação social Até a questão de custos Tudo Se você acha que o Brasil Bagulho é louco Vocês não viram em outros lugares Vai por mim Agradeço o feijão Que você come, irmão Porque não tem aqui na Argentina Não tem no Chile Não tem feijão Você quer comprar feijão É bem difícil É raro de achar E quando eu acho Não é mesmo Não é a mesma coisa Então, tem certos detalhes Que só o Brasil tem Mas é uma viagem Que serviu De grande evolução pra mim Foi uma viagem Que, mano Foi um Como posso falar Foi relaxante, mano Por mais que eu tive Partes que eu tive pânico Ansiedade Com medo de morrer De verdade Mas foi uma viagem Muito louca Um hobby Um spa Totalmente spa Foda-se as dores Os perrengues Os sustos Foi assim Um bagulho louco Você tá em cima de uma moto Mano É Quando você anda de carro Mano Você olha as paisagens Quando você tá em cima de uma moto Você faz parte da paisagem Você é ela Você é a paisagem junto É muito diferente A moto traz uma parada Que nenhum outro veículo traz Nenhum outro Cada um tem seu jeito Mas a moto é uma parada muito doida E missão concluída Pra quem falou que não ia vir Não ia chegar Mas já tá voltando, papai Valeu, japonês É nóis Até a próxima Até os próximos perrengues Que o próximo, irmão A gente vai pro Uruguai E vai ser com a minha nova moto Que eu vou comprar no Brasil Aguarde E outra Vai ser uma carenada Eu vou de carenada Por Uruguai Dá dois mil poucos quilômetros Não era fichinha pra nós, papai Então chama Então é isso Bora voltar pro Brasil Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E esses foram nossos perrengues Deixa aqui nos comentários também Se você já foi pro Chile E qual perrengue você passou Deixa aqui que eu vou ler E se pá até fixo nos comentários Pra galera ficar esperta também Tomem cuidado aí pro Chile Porque o bagulho é doido de verdade Fui! Tchau 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 Tchau